Eu vou continuar com a Berta. Dá pra comprar mais skills ainda. Apesar que de repente eu podia ir com a Lupo, né? Eu gosto da Lupo também. Vocês preferem a Berta ou a Lupo, gente? Sério? Vou carregar dois sprays agora. Ah, legal. Cauã perguntou se eu melhorei do olho. Melhorei, eu tô bem melhor. Mas ainda sinto que o meu olho tá muito cansado, assim. Eu não tenho nenhuma habilidade, eu posso comprar pra ir. Body Armor. Peraí, gente, que eu tô comprando... Porque eu não tenho nada aqui, a versão de PC eu nunca joguei. Ah, vou comprar esse aqui. Pronto. Super Soldier. Opa! Pior que esse jogo tá me dando vontade de rejogar Gears of War. Ó, compartilha essa live, hein? Compartilha essa live. Eu tenho uma arma aqui que eu posso... Posso carregar três sprays agora. Fiz upgrade, dois upgrade. Eu posso infectar um inimigo e fazer ele virar zumbi. Tem chance de virar quinsonhead. Me ajudar a gente. Foi assim que eu passei do... Foi nessa brincadeira que eu passei do... Na época do... Dos dois Mr. X. Quem jogou esse jogo sabe. Quem viveu sabe. Tá, eu tô pronto. A ideia desse jogo e os personagens são bem legais. Não, os personagens são muito bons. É o que eu considero canônico. No meu canon, no meu head canon, essa equipe sempre existiu. Tem um personagem nesse jogo que é LGBTQIA+. É o DA do Spec Ops. Tem uma... Deixa eu pegar uma batatinha enquanto isso. Ó, compartilha a live, gente. É sério, hein? Oi, Anderson! Não é canônico, mas até ele tem Crimson Head. Menino, menino. É um babado isso. Eu vou compartilhar de novo a live. Enquanto tá carregando. Nesse jogo aparece uma data de aniversário da Jill. Tem um episódio que o prólogo traz um... Traz a data de aniversário da Jill. Lá aparece o Nemesis. O homem jogando. Olha lá, o Hank não tá respondendo. Tipo, isso acontece... É como se esse cenário acontecesse ali naquele período... Em que o... Porque o Hank... A operação do Hank foi no dia 22, só que ele só sai de Raccoon no dia 30. Tem uma parte que luta contra a Aida. É, as artes conceituais... Os trailers desse jogo foram muito bonitos na época. Por isso que enganou todo mundo também. Olha lá, agora a gente vai destruir as evidências. A Moni ousou demais escolhendo esse jogo. Esse jogo é puro terror. Puro terror. Sexta-feira 13, puro terror. Tocar o terror... Nesse jogo que é puro terror. O Zee Codex falou que ele gosta muito desse jogo. Eu entrevistei vários nubladores desse jogo. Tô aterrorizado ainda. Tem um spray aqui, peguei. Tem agora uma visão aqui, ó. Pra ver os infectados. Ah, legal. Comprei skill. Ah, legal. Como é que aperta skill? Ah, meu é skill. Não sei no controle. O meu é away. Mas você comprou skill ativa? Você comprou skill ativa, você usa. É um botão ainda. Comprei. Deve ser R1, R1. Super soldier. Não! Tô tentando descobrir, gente, qual que é a minha skin aqui. Isso, eu tô usando spray, eu tô tacando bomba. Spray antiviral não é o que cura, não, né? Ah, descobri. É o triângulo. Você fica infectado de vírus? Não. Então, o que que tem spray antiviral, é? Ah, vai ver que é pra não infectar, né? Ou ele fica infectado, não fica infectado. Não lembro. A menina aqui não tá bem, não, hein? Ajuda o maluco, que o maluco tá doente. Nossa senhora. Misericraise. É isso, gente. Eu já gastei o spray que eu peguei. Eu também já achei. Obrigada, Raíssa! O Xande dá uma inscrição pra Raíssinha. Obrigada, Xande! Muito obrigada, ó. Pra gente depois purificar a live, gente. Purificar o canal. Quando a gente chegar em 350 subs, vai ter Alan Wake. Então, assim... Eita, me jogaram pra dentro da sala. Agora é zumbi. Ó, tô infectada. Eu tenho spray. Precisa que eu te pus? Eu não lembrava disso. Preciso, porque eu tô infectada. Estou morrendo. Agora sim tem zumbi. Cadê você? Tá. Ok. Valeu, obrigada. Ó, zumbi de shortinho. Aí, gente. Ó, legal você poder meter bala em zumbi com o esquadrão, pô. Ó, peguei um antiviral aqui. Quem nunca quis meter bala em zumbi com o esquadrão assim? Não sei lá. Já tava sofrendo com o esquadrão. Ah, para. Survival é maravilhoso. Survival é vida. Survival. Zumbi de bermuda. Tudo chique. Aí, tava calor, gente. Zumbi também sente calor. Oxi. Tem emotes novos, viu? Quem é sub, aproveita os emotes novos aí, gente. Tem até o pincher. Nossa, o zumbi tava de patins ali? Zumbi de patins. Maravilhosa. Ó, 12 aqui. Cura. Tá. E o Teteus, ele é focado, né, gente? Eu fico fazendo piada. Eu tenho certeza que ele tá focadaço ali, ó. Ó lá. É, rapaz. Jogar com o Pro Player é isso. Pro Player. Pro Player. Olha quem tá aí. Nicolai, gente. Nicolai Genoviev, UBCS Leoplatone B Squad. Você é um serviço de segurança? O nosso management deve estar em pânico se eles te disseram. Ô, Rafa, espera o próximo capítulo, tá? Pra você tentar jogar com a gente. A Lupa, ela é a consocia líder da equipe. Quem mencionou aqui? Foi ele, Oliveira? Acho que foi o Rafa Oliveira, é. No próximo, a gente te adiciona. Próximo capítulo, a gente te adiciona. Olha lá, vocês viram? Tem uma rixa entre a UBCS e a USS. Tipo, ela falou, ah, ele é a UBCS, ele vai acabar morrendo. Mandei mais pra ele, né? Beleza. Vocês viram, gente? O preconceito. Tem cura aqui na... Não, não precisa, eu tô com a energia cheia. Milagre! É um milagre, mas isso tô com a energia cheia. É, Mouria. Olha o antiviral aqui, ó. Esse aqui, ó. Peraí. Eu já tenho o antiviral aqui. Tem. Tem. Que coisa deixa que eu carrego. Eu posso carregar três. Fiz um upgrade, não é? O... O Alicão falou assim, só de conseguir... Só de... O simples valor da pessoa ter o jogo funcionando e querer jogar já merece a vaga. É, mas bom, se mais alguém depois quiser entrar aí, adiciona o Teteus. No PC dá uma puta trampo. Eu acho que ninguém... É. Adicionem o Teteus aí, gente. Quem quiser tentar aí. É, seu personagem é médico. É capaz de você ter skill pra carregar mais spray, sabia? O meu é cientista, depois que eu vi. Não, eu não sou médica. A Lupo não é médica. Tava como médica ali na... A Berta que é. A Berta é. Aí o meu tá... Eu carrego o spray, mas só o spray de... Ah, o Oliveira entrou! O Oliveira entrou, pô. Ele entrou no jogo. Gente, onde vocês estão? Onde vocês estão? Lá em cima, esperando a porta aqui. É, meu Deus. Aonde? Tô perdida. Ah, onde? Lá em cima... Ah, tá. Eu sou muito boa. Cheguei! É que eu sou a líder, quem quer abrir a porta. Você é protagonista, pô. Mone exploradora. Claro, eu tava vendo, gente. Não tinha evidências pra destruir. Fui contratada pra isso. Fui contratada pra destruir as evidências. Entendeu? É isso, gente. Entendeu, gente? Eu tô fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é... É investigar. Onde que a gente tá? Eu não quero que os meus patrões podem falir, daí depois não vão me pagar. Oi, amor. Onde é que a gente tá no jogo aí? A gente tá indo pra prefeitura. Aqui... A gente tem que ir ao prédio da prefeitura, na verdade. A gente tá na prefeitura. Cura aqui, se precisar. Tem. Tô com a cura cheia ainda. Tem mais desmembramento que o 3 Remake, disse o 13 Letras. Ó, compartilhem a live, tá? Depois não fica assim. Pô, a Mone podia jogar o Operation Raccoon City. Eu estou jogando. Pelo amor de Deus. Ah, tem que destruir as câmeras de segurança. Sei lá onde tem essas pôr, essas câmeras. Sei lá. Acho que é um plus, né? Destruir as câmeras. Ih, vomitou a mim. Ficou com a tela suja. Min também. Pô. Não entendi esse modo que ele fica, tipo, de ladinho ali, ó. Se segura o botão, ele fica, tipo, meio que... Tá vendo? Estou compartilhando loucamente, ó. Godfire é God. Não é à toa que ele é God. Tá ligado. Deixa eu pegar a munição. Explora mais Raccoon que o Resident Evil 3 Remake. Mano, esses personagens, sério, gente, ó. Na boa. Procurem os trailers cinemáticos desse jogo da época pra vocês verem se, tipo, não ia hypar, sabe? Na época, hypou demais, assim. A física dele que é meio estranha, assim, dos tiros, sei lá. Mas só que... É honesto. Eu lembrava dele pior, sabia? Eu vou ser muito honesta. Eu lembrava dele pior. Eu lembrava dele como um jogo bem pior do que ele é. Até que ele... Ele não envelheceu mal, eu acho, não. Eu... Fiquei lá na frente, me fudiu. Ai, vou morrer, morri. Morri também. Se os caras... Você tá sem cover e os caras aparecem, já era. Tem que fazer. Não tem. Quando lançou, tava muito bugado. Olha o Oliveira aí. Oliveira na live. Oliveira! Oliveira! O Oliveira também tá zoado. Ele acabou de curar. Oliveira! Oliveira é herói. Orgulho da USS. Não é orgulho da MS. É orgulho da USS. Olha, Oliveira é pro player. Tô louco. Olha. Cara, os malucos são bravos no tiro nesse jogo, hein? É, cara... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Beautiful. Beautiful. É que às vezes do nada explode uma porta cheia de gente do teu lado. Vamos lá, 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 lá. Agora, agora, agora. Jogar, jogar sei. Eu vou ficar aqui, ó. Nesse canto aqui. O que é essa ragada que eles estão tratando aí? É os Spec Ops. São os... São os do governo americano. Que, tecnicamente, estão em busca de provas pra incriminar a Umbrella. E a gente tem que limpar essas provas, entendeu? A gente tá de lados opostos. Eles são o governo e a gente é a Umbrella. É todo mundo errado, mas... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Estão pagando meu salário. O cara aparece. Oh, e sabe o que é legal? É que os personagens desse jogo têm umas histórias bem legais, assim, sabia? O background dos personagens é muito legal. Tipo, todos eles tinham ficha suja. Tipo, a Lupo, por exemplo. Ela tinha filho. Aí o marido batia nela. Ela pegou, matou o marido. Aí matou o marido. Aí a Umbrella meio que pegou o... Comprou os criminosos. Ó, Elisa e Matsunaga? Eu sou pra você, mano. Com certeza. Ah, pera aí que eu tô conversando e jogando. Tô com medo de levantar e tomar uma... Se você ficar dando um stack-in, assim, quando você tá no cover com o Assault Rifle, ele... Ele pega bem a precisão. Ai, que merda. Ai. Aí, peguei um. Tirei um do cover ali. Dá só um stack-in do cover que ele acerta. Vai. Calma aí que eu tô morrendo. E eu não tenho spray. Caraca, só tem eu, meu Deus. Que responsabilidade. Enfim, gente. Elisa e Matsunaga com certeza iam ser contratadas pela Umbrella. Se ela... Nesse mundo aí, viu? Vamos lá, jogar safe. Empoderamento criminoso. Vocês se lembram, eu fico conversando, o Teteus, ele é super focado, né, gente? O Teteus é o orgulho dos FPS. O orgulho do FPS. O Rafa é o orgulho da USS. Eu sou só da USS mesmo. Tentando dar um chute. Tentando dar um chute. Ai, Spectre. Olha, eles vão botar inimigos agora. Vai. Agora vai. Caralho. Pode que eu vou botar abaixo. Ai, fiquei presa. Vou botar aqui pra pegar a missão. Calma aí. Esse jogo é uma loucura, é. Ué, cadê a galera que vivia me enchendo meu saco pedindo esse jogo, hein? Cadê? Cadê essa galera agora, hein? Ai, que saco, mano. Essas granadas não pegam. Por que eu tô apertando esse chute miserável aqui? Para de dançar, filho da mãe. Vou morrer. Peguei o cara. Valeu, Alex. O Alex sempre compartilha a live. E, ó, aqui a gente tem até uma live diferenciada. A gente tá falando até do background dos personagens. Tá vendo, gente? É, gente, compartilha aí, pô. Ai, para de me empurrar. Ai, foi a Oliveira. Oliveira, não me empurra. Eu pensei que era o bote, desculpa. Beleza. Passei? Passei, passei. Puta que pariu. Entre esse e o derém. Qual? Porra, mas ele é puta merda também, né? Entre a bosta e a merda. O que você prefere? Eu tava procurando algum item de cura aqui. Não, o background é bem legal. É o que eu falei. Ele é uma boa ideia, só que mal executado, gente. Puta, eu queria tanto. Tem muitos sonhos aqui, ó. Tá, tem muito sal. Eu queria tanto uma erva. Peraí que eu tô procurando coisa aqui pra mim. Porque eu tô zoadaço. Ai! Tem gente aqui já. Fica atrás, que a gente vai na frente. Cara, não dá pra jogar sem cover nesse jogo. É impossível. O TT tá super focado, gente. Cara, a gente tem que admirar Resident Evil, que já explorou todos os gêneros possíveis. Só não tem Resident Evil Kart. E eu não sei o que a Capcom tá esperando. Pra fazer um Resident Evil Kart. Ai, eu achei uma erva! Tá assim, nossa. Eu tô super feliz que achou uma erva. Tira de pontes pra você ver. Vou carregar minha arma. Beautiful. Dá pra ouvir o TTs loucamente no teclado. E ele leva a sério, gente. Só jogando, gente. TTs leva a sério. Eu tô fazendo piada, falando que a Easy Matsunaga ia ser contratada pela... Pela Umbrella. Tudo bom? Tudo bom? Ai, que saco! Beleza. Resident Evil de Dança. Oi, Douglas. Tudo bem? Tô vendo se eu acho mais erva aqui, porque eu já me lasquei de novo. Tô tentando ver. A gente não destruiu as câmeras de segurança, pessoal. Revive o Oliveira. Calma, tô indo. Cadê o Oliveira? Verdade? Cadê o Oliveira? Ô, Oliveira. Acorde esse meu filho que tá morto, não sabia. Ai, tem que passar pelo outro lado. Calma aí, Oliveira. Nós estamos indo. Pronto. Pronto, gente. Eu quero expor ainda. É porque ela é a líder. Ela é uma mãezona. Ela não fala por mal. A pessoa não morre, sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu checar as salas aqui em busca de coisa. Como é que eu abro as portas aqui? Não é todo escado, não. Ah, tá. Eu tô só procurando alguma coisa de cura pra mim, que eu tô lascada. A Mônica tá lascada. Valeu, ventilador. Muito obrigada pelo sub. Ô, povo apressado. Guitar Resident Evil Hero. Tocar as músicas de Resident Evil. O Alba perguntou, essa que é a live pra canonizar Operation Raccoon City? Olha o Nicolai, vocês viram, gente? Mas é um traste, né? É um traste, mas é lindo de morrer. Lembrei da Monique e do pichário. Eita, tem aqui também. Nossa. Três câmeras destruídas. E eu, tipo, nem lembrei mais disso. Esses jogos são muito rápidos. Eu fico meio perdido. Eu sou muito devagar. Eu sou desastrada devagar. Eu vou tentar usar a minha arma de canonizar os caras. Caramba, tá dando meu pé, velho. Vomitou em mim. Que idiota. Eita, quem foi? Foi eu. Peraí. Foi eu? Ai, meu Deus. Eu pisei no Teteus. Eu fui apertar o negócio. Pronto. Eu também tô pra morrer, tá? Alguém me revive, tá bom? Porque eu tô pra morrer aqui. Eu tô... É? Não, se a Luco dá um peido, ela morre, gente. Morre vomitado. Se ela sentir o cheiro do peido do zumbi, ela morre. Tem porta aqui. Tem porta ali? Ai, ali é o destino. Que a gente tem que ir. Eu tô procurando um item de cura, porque olha, minha energia tá, tipo, zero. Pô, lá atrás você tá mandando item pra caramba agora. É, pois não é. É, pois o jogo tá falando assim pra vocês. Dá nada. Dá nada, mas é tudo certo. Porque não tem nada também, daquele jeito. Eu vou perder meu tempo. Ó, galera. Ai, gente, desdessa erva. Me dá essa erva aí, pelo amor de Deus. Aquelas, vai sair treta, né? Já viu os cosplays legais dessa mãe loba. Eu tenho uma action figure dela. Só que nunca saiu da caixa. Se precisar de... Ativiral. De repente é uma oportunidade. Oi, Doug. Tudo bom? Sim, esse lugar era a prefeitura, Murilo. Ai! Cara, pior, eu tô tendo que jogar na retranca, porque minha energia tá merda. A erva não curou tudo. Ih, o Oliveira morreu. Pera, pera. Não, Oliveira. Tá sem item, porque o jogo tá. Tão jogando ainda? Olha só, tem um spray aqui. Quem quer spray? Eu! Cadê vocês? Vamos reunir pra curar, reunir pra curar. Reuni pra curar. Cadê vocês tudo? Vem, Spectre. Ah, o NPC não vai vir, o bot. Ah, então vai cagar. Pronto. É nóis. Então vai cagar. Podemos considerar só esse lugar como canônico? Eu acho que esse jogo é o mesmo caso do próprio Umbrella Corpse. O background pode ser canônico, a situação pode ser canônica, não que tenha acontecido exatamente assim. Né? Eu acho que dá pra gente considerar assim. Peraí que eu tô chegando, tá? Eu fico conversando com o chat e me distraio. E também porque eu não quero uma galinha, eu tô com preguiça. Ai, eu tô sangrando. Para, para, para de eu dar. Não sei se ajuda. Tá. Às vezes atrai Crimson Red quando você tá sangrando, atrai os zumbis. Eles ficam meio que num frenesi, assim, sabe? Tipo, não é exatamente um Crimson Red, né? Eles ficam, tipo, num frenesi doido, assim. É, onde? Ó lá, ó lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Calma aí, gente. Oliveira, vai devagar aí, cara. Ai, não tem granada. Tô tentando jogar granada, mas não tem. Valeu, Robson! Obrigada, obrigada pelo resub. Tamo junto. Oliveira, vai devagar aí, cara. Calma aí, a gente tá, tá, tá. Eu tenho que olhar o chat também. Não posso deixar de dar atenção para a galera do jogo. Não sei se eu posso deixar de falar com a galera no chat também, né, gente? Vamos com calma aí. Oi, FG, tudo bom? Fica aí, então, Oliveira. Vamos com calma, gente. Ó, o Black Inside falou que você sabe dos OVNIs, Teteus. Que a gente sabe que você sabe. Não acredito que o BCS fez essa zona toda. Tem que quebrar isso aí? Tem. Sete servidores e mais um. Pronto. Quebraram a fazenda de Bitcoin. Achei que eles ia minerar pra caramba aqui, hein? Coitado do cara do BCS, ele. Tá infectado, não. Passado que a Mônica tá jogando isso. É o terror, né, gente? Vocês não queriam uma live de terror? Então. Tô jogando uma live de terror. Ai. O Zumbi. O Zumbi tava roxo de raiva. Menino. É comemorar essa Twitch, né, gente? O Zumbi tava roxinho em homenagem a Twitch. Se fosse no YouTube, ele tava vermelho. Pronto, gente. Cheguei. Gente, vamos devagar também. Não precisa correr tanto. Agora não pega a pressa. Calma, calma, gente. Os padrões assaltam. Pô, não tô conseguindo olhar o chat. Me segue na Twitch, disse o Zumbi. Vocês viram agora por que eu não jogo multiplayer? Porque eu não consigo olhar o chat. Me segue na Twitch. Vamos fazer o Zumbi. Vou pegar o Zumbi. Vamos fazer o Zumbi. Vamos fazer o Zumbi. Vamos fazer o Zumbi. Meu deus. Ih, morri! Alguém me atacou. Ah, caralho, tomei lá do outro lado, maluco sniper. Stay alert. Calma aí que eu vou te curar. Vou te chamar. Ah! Aonde? Pra cá? Ah, Nandinha, eu não tô vendo. Eu falo que eu sou muito ruim com essas coisas, gente. Não consigo ver o nome. Ah, tá. Pô, não tem sprint. É, a ideia é boa, Nandinha. É isso que a gente tava falando aqui. Tipo, a ideia do jogo é boa. Só tem muito humano. Tinha que ter mais um vídeo. Humano é chato. É, pois é. Os humanos são snipers pra caralho. Se tu não tem cober, tu morre. Ah, é pegando. Não foi. Vem aqui, bota a cabeça aqui, ó. Palhaço. Acho que ele morreu. Tem zumbi atrás, gente. Ah, bosta. Não, gente. Mas vai mais devagar. Vocês estão avançando muito rápido. Tem zumbi aqui atrás. E aí eu não consigo... Não consigo nem falar pro chat, tá? Ih, eu tô sangrando. Os zumbis vão ficar todos loucos. Morri. Tem zumbi atrás, gente. E eu tenho um chat pra olhar. Gente, sério. Eu gosto muito da interação do chat. Não posso deixar de... Falar pro meu chat. É o jogo que tá botando gente aqui. Mas vocês tão correndo. Você e o Oliveira tão com uma pressa. Parece que quer achar um banheiro dentro da prefeitura pra mijar. Né, gente? Ai, morri. Tem algum palhaço me atirando. Deixa eu reviver, peraí. Oi, FG. Tudo bom? Caralho. Cheguei do teu lado, louco de... De camper ali, de... Não, e o cara foi embora. Ele atirou, atirou e voltou ali. Você não tem como e não tem condição não, cara, nesse jogo. Morreu todo mundo. Muito bom. Só tem você, vivo. É que vão punkar os caras aqui. Enquanto isso, vou conversar com vocês, né, gente? E aí? Eles estão focados. Ah, não tem condição. Se você não tem cover, já era nesse jogo. Não, eu tava lá atrás procurando item e eles já estão lá na puta que pariu. Eu só escutando os tiros. Gente, vamos mais devagar. Não precisa ter pressa. Só porque só vai ter esta live. Pera, aquele palhaço! Pera, aquele palhaço! Pera, aquele palhaço! É, então. Pois é. Isso é bem irritante mesmo. Puta, eu não consigo nem reviver o menino que morreu. O Mone jogando vocazal e a galera full pro player boladão. Pois é, gente. Tinha que ir dois pra cada lado aqui. Tô sangrando. Tem como curar o sombra mesmo? Não, tá passando já. Tá no normal. Eu acho que o jogo meio tortinho, né? Tive cuidado. Os caras de tiara são muito pesados. E eu prefiro... Quando vem zumbi, quando vem os inimigos. Valeu, João! Muito obrigada pelo sub. Gente, ó. Tá muito difícil, tá? Olhar o chat porque a galera tá... Tá apressada também. Nossa, o Teteu já tá lá na puta que pariu. Cara, se eu não avançar, os caras vêm me matar aqui. Tentando pegar os de mata aqui. Tentando pegar os de mata aqui. Tentando pegar os de mata aqui. Então tá. Obrigado por trás. O cara vai tomar por dentro. Ok. Aí, pronto. Então aqui é buscado. Muito bem. Parabéns. Selo de pro player para os Teteus. Selo de pro player para os Teteus. Pra cá? É. Chegamos. Oi, Reino. Tudo bom? Temos que encontrar as evidências e destruir. Ó. Acho que esse personagem que eu perdi que é meio ruim também. Ó. Tem minas. É. Tem que tomar cuidado. Ah, é legal que tem também esses negocinhos para coletar aqui também. Ó. Tem mais uma aqui. Tá. Destruiu. E vocês estão gostando da live, gente? Eles sempre pedem para trazer esses jogos, então. Ah, destruir os arquivos, né? É. Destruir os files aí, ó. É, destruir os files. Eu queria ler os files. É. Pois é. Pois é. Pois é. Ia pôr no site, traduzir. Cara, é feio. Por isso que não tem files no jogo. É, por isso. Porque a gente destrói tudo. Tiago falou que o jogo até que é legal. É, eu lembrava dele pior, sabia? Tem cura aqui, mano. Ele é até melhor do que eu me lembrava. Tá, vamos, vai. Já que vocês estão com pressa, então vamos. É porque você havia jogado sem o chat. É verdade. Ó, tem um spray aqui, ó. Pega aí. Alguém pega esse spray aqui, ó. Pegou? Pegou? Pegou. A mágica do pop. Será que a gente vira o cura um pouco de vida também? Deixa eu ver. Foram eles que distribuíram os files do village. Não, não, não. Não cura. A gente tá jogando PC. Xande. Aí, gente. Iiiiiiii! Porra, a bola ferrou. Retira o que eu disse, gente. Que bosta esse jogo. O que é que elas são? Tem que encontrar um cartão. Pra poder sair daqui. Tem uma coisa que tá imerente quando a gente pega, tá? Uhum. Desce, filha. Vou procurar o tal do cartão. Calma aí. Não desce, não? Como é que acontece do palco? Vai apertar o botão. Apertar o botão. Tô procurando o tal do cartão. Eu não faço ideia onde esteja. Sabe, filha? Olha ali. Caralho, é muito bicho. Morri. 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 Enquanto isso, vamos ver. Teteus morreu, tá só o Oliveira e o Spectre, vírus. Ai, ai, ai Baixando o remake do 2 enquanto assista Esse Resident Evil Ai sim, Cris Mano, falta o bicho Pois é Vai embora Oliveira, vai morrer aí Já era, bobou um monte de zumbi já É que ele também Ele deve ter todas as skills já A gente tá sem É, como é a primeira vez que a gente tá jogando A gente não tem nada Vou trocar de boneco, meu boneco é muito ruim Vai revindo, reviu, reviu Ai, eu já fui a comer Cadê? Onde é que eu morri? Cadê eu? Por que que eu tô aqui? E te meteu Valeu, valeu, valeu Tá, já pegou o cartão? Tinha que achar um cartão preto Ih, o Oliveira morreu Coitado, deixa eu salvar ele Tá, já abriu aqui Então Partiu, partiu, partiu O Oliveira, coitado Coitado de nós O Oliveira é o orgulho da USS Ah, que porco do inferno Porco Porco, meu jeito Onde vocês estão? Pra onde que a gente tem que ir embora? Pra lá Vamos, vamos, vamos Ih, acabou minha munição Acabou minha munição Posso ter Ai, preciso carregar minha munição Munição Vamos, gente, a porta é aqui Vamos, galera, a porta é aqui Eu tô sem munição Tô sem munição Fica a pena das armas do chão Tô sem munição Muito bom Valeu, Gabi Obrigada pelos beats Qual Resident Evil você adoraria ver dublado? Cara, eu acho que o remake do 1 Eu ia adorar ver dublado Tô sem munição Tô sem munição Tô sem munição Legenda por Sônia Ruberti